Agora, iremos fazer o lançamento dos eixos da estrutura, para que a gente possa ter a referência dos pilares e facilitar também o lançamento das vigas. Mas antes disso, vamos fazer alguns ajustes antes de lançarmos todos os eixos. Para a gente verificar aqui, vamos alinhar esta parede com esta escada aqui. Para isso, a gente vai dar um AL, comando AL, alinhar, e aí eu vou puxar aí, alinhando esta parede com a escada. Deixar aqui alinhado, e aí vou alinhar também este pilar com o alinhamento da parede. Clico aqui, e eu clico aqui também, vejam que deixei aí alinhado. Consequentemente, lá em cima eu vou ter que fazer o mesmo processo. Para que a gente possa analisar isto, vamos aqui em subjacência, nível de base, vamos colocar aqui como o primeiro pavimento. Vejam. Vamos ajustar aqui estes dois pilares aqui também. Para isso, vamos dar aqui uma AL. Clico aqui, e clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui de novo, e a mesma coisa aqui, clico aqui e aqui também. Alinhei aqui este pilar, a mesma coisa do outro lado. Clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui e clico aqui também. Vejam. AL aqui de novo, clico aqui e aqui também. Bom, alinhei aqui os dois pilares. Este daqui, e esta parede também. Vai ter um outro pilar que a gente vai alinhar, que vai ser este daqui da ponta. Vou dar uma AL, vou clicar aqui na parede, e clicar aqui, e aí repetir o mesmo processo que eu fiz lá embaixo. Vejam, alinhamos aí os pilares aqui de baixo. Agora, vou fazer o mesmo procedimento lá em cima, e para isso vou tirar da subjacência, para não me confundir posteriormente. Coloco nenhum, ele vai apagar aqui para mim, e aí eu vou lá agora no primeiro pavimento. E agora vamos identificar a subjacência do térreo, para que a gente possa analisar melhor como foi lançado lá embaixo também. Vem aqui, subjacência, nível de base, coloco aqui térreo. Aí eu vou conseguir identificar as mudanças que eu tenho que fazer aqui em cima. Começando por aqui. Dou uma AL, vou clicar aqui e aqui, vou alinhar com a de lá de baixo, e aí vou repetir o processo aqui também. Mesma coisa. Posso clicar aqui e verificar se a parede está entrando no pilar. Se sim, clico aqui e retiro. Clico aqui novamente, puxo para cá. Pronto. Faço o mesmo processo aqui do outro lado também. Puxo para cá a parede. Clico aqui e puxo para cá também. Ajustamos aí esses pilares. Vejam que a parte daqui de baixo, esse pilar tem que estar alinhado. Então para que a gente possa fazer isso, vamos repetir o mesmo processo. AL, vou clicar aqui, AL novamente, clico aqui, clico aqui, clico aqui e aqui de novo. Vou clicar aqui nesta ponta e nesta aqui também. Vejam que ele já alinha para mim. E agora o último pilar aqui, que é o do quarto aqui da ponta. AL, clico aqui e aqui. E eu clico aqui no centro aqui dele e aqui também. Já está aí alinhado. Aqui está ok. E aqui também. Agora eu coloco aqui subjacência, eu coloco nenhum. Porque já foi feito aí o ajuste. Agora eu vou verificar aqui no 3D. Vou vir aqui na vista 3D. E aí vou identificar as alterações que foram feitas. Vejam que eu puxei o pilar mais para cá. E aqui da ponta também. Ajustando aí e deixando todos os pilares alinhados. Certo. Vamos lá agora no térreo. E agora vamos efetuar aí o lançamento dos eixos que servem para nós como referência. Para a gente poder identificar aí todos os pilares e facilitar no lançamento das vigas também. Para que a gente possa lançar os eixos, tem aí dois caminhos bem simples. O primeiro é a gente vai vir aqui em arquitetura. Clico aqui. Ou posso vir em estrutura também. E aí eu clico aqui também que é o mesmo processo. Ou posso dar um GR direto. Dou um GR. Ele já chama para mim o comando do alinhamento. E aí eu vou fazer o alinhamento aqui de todos os pilares. Clico aqui e puxo para cá. Lembrando que ele vai me puxar aí um número. Eu não quero um número. A nossa ordem aqui de crescência, ela vai ser letra alfabética de cima para baixo. E aqui numerais da esquerda para a direita. Então para isso eu vou alterar aqui esse número. Dou dois cliques aqui. Digito A. E aí clico fora. Aqui vai ser o meu A. Automaticamente, se eu criar aqui um similar, ele vai puxar um B para mim. CS. E aí onde tiver pilar, eu vou puxar um eixo. Vejam o que aqui tem. Então eu vou puxar um eixo aqui também. Vou clicar aqui. E aqui também. A mesma coisa aqui, no C. Então verifiquem que ele me deixa no alinhamento correto. Vou clicar aqui. E aqui também. No D também. Deixo de forma alinhada. Venho aqui. Clico aqui. E puxo para cá. Temos o F aqui agora. Dou um S para não confundir. Deixo aqui no meio do pilar. Clico aqui. E puxo para cá. Bom, o E na verdade. Clico aqui agora. E agora o F aqui. Puxando a linha central aqui deste pilar. E vou clicar aqui e puxar para lá também. Agora eu vou vir aqui para baixo. Dou um S. Verifiquem no meio, na parte central do pilar. Clico aqui. E aí arraso para a esquerda. Deixo ele alinhado. Puxo para cá. O H também vai ser a mesma coisa. Vou clicar aqui e puxar para cá. E aí com os outros aqui também. Clico aqui. Puxo para cá. E agora eu vou clicar aqui no meio. E puxo para cá também. Pronto. Fiz todo o alinhamento aí da parte horizontal. Agora eu vou usar o vertical. Clico aqui. E puxo para cá. Aqui eu vou querer em número. Então é somente alterar aqui. Vou clicar aqui na letra do dois cliques. E digito um. Automaticamente eu vou criar um similar. Criar similar. E ele vai puxar o dois para mim. Eu vou deixar aqui alinhado no meio aqui do pilar. Ele já puxa um dois para mim. Está vendo? Clico aqui. O três vai estar aqui embaixo. Buscando o alinhamento aqui. Do um mask. Buscando o alinhamento aqui do pilar. Clico aqui. E levo até lá em cima. Deixo ele alinhado. Do um mask. Agora. Alinhar aí com esse pilar aqui. Clico aqui. E arrasto até lá em cima. Deixando alinhado com todos os pilares. Clico aqui de novo. E por último aí. A letra. O número cinco. Clico aqui. Fazendo aí a intersecção com a última letra. Ali na parte final. E clico aqui. Vejam. Como é fácil identificar agora os pilares. Por exemplo. Se eu puxar aqui. O J3. Eu consigo identificar aqui. Que é este pilar aqui no centro. Está vendo? Ele serve de coordenada para mim. Outra coisa também. Se eu puxar aqui. O meu pilar. O E5. Eu consigo identificar aqui na coordenada. Que é este pilar aqui. Lembrando pessoal. Que os eixos. Ele já está automaticamente lançado. Em todas as vistas do nosso projeto. Como lançamos no térreo. Ele também vai para o primeiro pavimento. E também vai para a cobertura. Se eu aproximar aqui. Vai para a cobertura também. E aí eu vou aqui no térreo novamente. E aí eu vou aqui no térreo. Obrigado.